Oi, Tamarzinha. Isso foi no carnaval. É a semana carnavalesca no Recife Antigo. Isso é um maracatu. Muito obrigado, bonequinha do meu coração. Te amo. Peme! Lançai, Tommy! Let's go back to Brazil! Boa viagem! Pernambuco! Pernambuco! Oi, Linda! Tenho quintoção na minha cara. Tenho aréia amarela, tenho arara. Eu tenho quinto, eu gosto assim, é uma lambada. Me chamo Tommy, português, eu sou Tamara. Quero, mas eu quero, só vontade de ser infantil. No Brasil, no Brasil. A tempra é, tem papai e amor sempre existiu. Brasil, Brasil. Em Pernambuco, eu não me sinto preocupada. Pernambuco! Carnaval! Oi, Linda! Brasil, fevereiro, carnaval! Brasil, fevereiro, carnaval! Em Pernambuco, eu não me sinto preocupada. Todo dia, vou ouvir a batucada. Essa terra é tão linda, obrigada. Tô vestindo a gente fina e danada. Quero, mas eu quero, só vontade de ser infantil. No Brasil, no Brasil. A tempra é, tem papai e amor sempre existiu. No Brasil, no Brasil. No Brasil, no Brasil, no Brasil. Mas o que que é isso? É, tem papai e amor sempre existiu. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri